Procurou no site mais barato pra comprar moedas de Fifa? Então vai no fifacoinsland.com É rápido, eficiente e de rápida entrega galera Não se esqueça, usa o meu código FRED Pra 8% de desconto É isso aí galera, 8% de desconto Fifacoinsland.com é nóis Curtam o vídeo galera Fomos eliminados da FOE Cup pelo Northridge City O mesmo Northridge City que é líder do campeonato da Championship League Estamos 5 pontos atrás do primeiro colocado Não temos mais nenhum campeonato a disputar Nosso único foco é a liga Fala galera, aqui é o Fred Vasquez Mais um episódio do nosso modo carreira 4 jogos hoje O primeiro fora de casa E o último é contra o Northridge City Se fizermos nosso papel e eles perderam empatada A gente pode chegar mais perto deles ainda nessa caça ao primeiro lugar Eu tenho ainda o sombalão do artilheiro do campeonato com 17 gols Então a minha confiança tá alta pra esse jogo Desse time que está em campo hoje Somente 3 são titulares O resto tá tudo cansado por aquele jogo na FOE Cup O segundo lugar Northridge Forest contra o 12º Meus jogos contra times fora do pelotão top 10 É obrigação eu trazer a vitória Vamos tentar ser protagonista Mesmo com o time em reserva Ih, que virada de bola Chuta seu Van Louga Putz, caramba, deu rebote Passa Deu certo Nossa, mano Seria um gol lá se estava impedido Olha só, cara Deixa eu ver Ih, tava muito, tava muito Porra, mas se não tivesse Não, tá bom, tipo, tá bom Entra na área, Peterson Entra na área Ih, cruza Caramba, Veldwick não pegou direito Vai embora, vai embora Isso, joga no Veldwick Veldwick Sobe Veldwick Sobe Veldwick 1 a 0 É hora de levantar a cabeça, mano Vamos lá Golazo do nosso holandês O cara é muito alto Fez um gol Descapado pelo nosso lateral direito Chegou na linha de fundo Cruzou É gol É pênalti Derrubou É pênalti É pênalti Isso Derrubaram o Burke na área Pênalti Valeu, juizão Mas isso foi verdade Os caras pegaram Porque entrou na linha de fundo Ó Claro Claro Vamos lá, soma longa É caixa No cantinho Golaço A soma longa, mano Três pontos fora de casa É isso aí Darlu, pequena área é sua, Darlu É sua, Darlu Darlu Caraca Não Putz, tira, zaga Mais uma Vamos colocar o Malpey Malpey, você não tá jogando muito bem Mas, poxa Vamos dar Aquele sangue, cara Recuperar o futebol que você teve No começo do campeonato Vai querer fazer chuveirinho na área, né não É isso aí mesmo Vai, zaga Boa, Darlu Caramba, que defesa Malpey, é você Foi pra correr Isso Foi pra correr Que corte Vai, Malpey Golaço Golaço Três a zero, mano É isso aí, Malpey Vamos recuperar aquele momento, cara Que gingada, mano Entrou na cara do gol Só escolheu o cantinho Três a zero Isso Ele E o Vilduic Estão empatados Com sete gols Artilheira Samba Longa Com dezessete Tá difícil, mano Escolher o parceiro da Samba Longa Foi nada Foi nada Foi nada Na trave Puta, mano É que o... Às vezes eu não dou o bote, meu cara O medo de eles caírem E a gente dá pelo A gente sabe como é que é, né Três a um Tá bom Tá bom ainda Vai embora, Vilduic Pisa Boa Escolhe o cantinho, Vilduic Escolhe o cantinho, mano É goleado aqui Fora de casa Dois gols do Holandes Vilduic Boa assistência do Malpey É nóis, mano Com o time quase todo reserva Conseguimos a vitória Vamos ver se o... O Northridge City perdeu O Northridge também ganhou Então não vai mudar nada na tabela Mesma coisa 58 pontos A gente tá com 53 A gente não vai deixar ele se desgrudar de nós Não vamos fazer que nem o Cruzeiro fez no resto do campeonato O time tá quase completo Só falta o Brent Que eu peguei do Bayern Leverkusen Na esquerda Que ele ainda tá machucado E o Chambers Que era do Arsenal também Que eu peguei Lógico, também emprestado E ele tá machucado também Então esse é o time titular Minha única dúvida seria O Vilduic e o Malpey Mas eu vou revisar esses caras Segundo jogo do episódio Vamos Segundo colocado contra o Lanterna Não preciso falar nada A vitória só Do jeito que a gente se impôs fora de casa Contra o Blackburn Vamos fazer a mesma coisa aqui Mais uma Que bela Ih, pela tabela Cruza A Somba Longa Uh Tão tocando bonito Ih A Somba Longa Olha o gol Olha o gol Olha o gol A Somba Longa A Somba Longa No comecinho do jogo Isso Caramba 1x0 Puxa Não teria início melhor Que bela Que bela troca de passes Que bela troca de passes Entre Lingard Somba Longa Somba Longa Entrou na área O nosso artilheiro O artilheiro do campeonato Faz 1x0 Boa Ai que sortudo Boa Nas mãos do Zarlou Ih E Lingard Entra na área Ih Puts Mano Seria um golaço Final do primeiro tempo 1x0 Começamos o jogo bem Mas depois Não sei o que aconteceu Estão tomando pressão Do último colocado Os caras não querem largar A bola mesmo Não Ah Que isso Vai Darlu Não Darlu Levanta caralho Porra Que tirada Os caras vem chegando Caraca velho Jogar fora de casa Foi mais fácil Trava Jesus amado 90 minutos Segura ai time Boa Foi sofrido Dentro de casa Contra o último colocado Mas vem os 3 pontos O North Sweet City Também ganha a partida deles Miseráveis Tamo bem Tamo bem Depois da nossa triste eliminação Da F1 Cup Parece que a gente Pegou O ânimo de novo O negócio aqui Com a boa fase do meu time É Não tô dando muita oportunidade Pro O turco que eu comprei 1 não Nessa partida Eu vou começar com o mal Põe a Somba Longa Vamos ver se vai dar certo Segundo Contra o décimo sétimo Mais um Ah Caralho De novo Mais outro Outro Ah não Era pra eu ter chutado Era pra eu ter chutado A primeira vez O cara Deblotando todo mundo aqui Ei ei Tá fazendo fila Segundo paut Sai Zaga Sai 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 Caralho Vira Vira total Vira total Você mesmo Antônio Mais um toque A Somba Longa Olha o gol Olha o gol Puta que para Impedido Caramba Então o Norte Sweet City Usou a velocidade dele Triplou Goleiro aceitou Valeu Esse é um recado Vamos chutar mais pro gol Isso Valeu moleque Os cara vem tocando Os cara vem tocando E eu não tô gostando Nada disso Que Não 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 Oh caramba Olha só Ai derrubou É pênalti Não foi pênalti não Valeu juizão Oh Não tem que fazer uma substituição Tem que acordar Porra Se aquilo não foi pênalti Já foi um aviso Que pressão velho Ainda tá cedo 67 minutos Três substituições de cara Vamos lá Olha só mano Olha só os cara Que que é isso Ah não Filha da puta Caramba Tá difícil viu Manda Que bolão do malpé Vai embora É seu É seu É seu Ah caralho Ih Putz mano Por que essa bola não entrou Mata a jogada Mata a jogada Caralho Lichate Um dos dois Ia ter que matar essa porra Boa Não acredito nisso Puta que eu pariu mano Dois minutos pro jogo acabar Caralho Ah se fuder mano Olha o passo que o cara me dá Tá no cu mano Um a um Vamos pra cima dessa porra Vamos o bole caralho Chuta Domínio do caralho Viu mano Chuta Caraca mano Empate Caralho Demo um gol pro cara No último minuto Se fuder mano Ridículo Northridge City ganhou Abriu mais pontos 104 Cara Filha da puta É galera Tá difícil viu E nosso próximo jogo É contra justamente Northridge City Pra eles não disparar no campeonato A gente tem que ganhar essa partida Eu vou dar uma coletiva E falar sobre esse time Falar que eles estão jogando futebol bem Ótimo Eles estão merecendo estar no topo Deixar os caras autoconfiante né Vamos ver se muda alguma coisa A gente já foi eliminado por eles na UFC Cup Eu vou esperar os primeiros minutos do jogo Ver se o time vai vir que nem uns loucos pra cima da gente Qualquer coisa Vamos tentar usar os contra-ataques Hoje é Norwich City Against Norrion Forest Midway through the season And one of the most important clashes In the entire campaign As first Go head to head With second The floodlight Beaming down From the night sky So without further ado We take you to Norwich Here's your comedy team Martin Tyler And Alan Smith Primeiro lugar contra o segundo Que jogão Começa o jogo Pra mim é uma final Pra eles é a chance de disparar no campeonato Vamos serigriano Boa Que lindo toque de primeira Ih Infiltração Pra você mesmo Lingard Chuta meu filho Tô travado Experimenta Experimenta Ai Deu rebote Da rebote no pé do meu atacante Por favor Vai aqui que sobe Lingard Porra mano Consegui jogar pro menor do time Ai não Não Fica no gol Fica no gol da Rú Puts Quase gol Ha Que piada sem graça Começou Agora começou A pressão Vai Veldwick Ajuda na zaga Sua Darlou Boa Veldwick Olha o chute Olha o chute Olha o chute Ai se ajeitou pra ele mano Valeu 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 Calma 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 É óbvio Um erro Um erro Do nosso volante Gol dos caras Tomar no rabo Puta que eu pariu Caralho Eu aceito perder Quando os caras é melhor Agora Esses erros medíocres É infantil Nossa Toque dos caras Ah Se ferrar Se fuder mano Só dá os caras Só dá os caras Vamos Vamos Boa Lengard Mais uma Chuta essa porra Pulta E a defesa Desse filha da Mãe Acredito Não É vai Wilson Porra Porra Caralho 1x1 No final do primeiro tempo A gente empata a porra Desse jogo Vamos lá galera Esse é o segredo Nesse jogo Esse é o segredo Jogadas na área Lá Valeu Wilson Ah puta Não Os caras fazem os erros Cara E logo em seguida Eu Retorno o favor Foi nada Foi na puta Foi nada Não preciso de três caras Ali na defesa não Dar look Eu não acredito nisso Olha só isso Olha isso Olha isso Velho Puta que eu pariu Mano Não dá um desânimo Da porra Olha isso Olha esse frango Que porra foi essa Velho Olha Não Não tem desculpa Não tem desculpa Não tem porra Da desculpa Vai se fuder Cara a bola foi do lado dele Vai se fuder Mano Não tem desculpa Não Caralho Não tem que falar Não Sem comentários Esse gol É o pior gol Que eu já vi Na minha vida Outro gol Outro gol É isso aí É É o destino Perder mesmo É o destino Perder Pensa se fular da puta Lá no cu Mano Cada gol de cagado Da porra Vai se fuder Essa porra Time do caralho Primeiro Da Não Falo nada Não Caralho Vamos bola e porra Chuta Filha da puta Mano É Agora falta é minha É isso aí Vai se fuder Time do caralho Juiz Tudo 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 Vamos caralho Chuta Chuta Pega a porra Dessa bola Pega a porra Dessa bola Nosso zagueiro Foi ter que ir lá na frente Porque meus ataques A gente não tá fazendo gol Mais uma Filha da puta Não acredito Corre Malpei Olha esse time Filha da puta Caçando tempo Não ganhei nenhuma Vai se fuder Mano Que deu a ta Mais filha da puta Do jeito que eu perdi Pra esse filha da puta De time Tomar no cu Vai se fuder Essa porra Esse título desses caras Não tem outro jeito não Os caras abriram 10 pontos de vantagem É Cês são foda Cês são foda mesmo É isso aí Esse é o final Do nosso episódio 12 Perdemos pros caras É É incrível O Darlou joga umas 10 partidas boas Na uma que ele vai fuder É um dos jogos principais Fudeu com a gente na FA Cup Fudeu com a gente agora Esse é o final do nosso episódio Valeu galera É nóis Caralho mano Puta que pariu O Darlou joga umas 10 partidas boas 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 O Darlou joga umas 10 partidas boas